Salvações, lindas e lindas, isso aqui é Cleiton Collins de Passo do Mear Maranhão pra trazer informações pra vocês, gente, todo mundo tá sabendo que Rosina tá louca pra ser governadora do Maranhão, pra sabe fazer o que, né? Transformar o Maranhão numa derrota como era antes e a família Sarney tá cada vez mais em decadência tanto que a Nelma Sarney, ela, aconteceu o seguinte, vou ler pra você a notícia que foi eleito na manhã de hoje o novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão quem vai assumir o cargo é o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos seguindo o regimento interno do Tribunal, a eleição aconteceu de forma secreta, foi tudo secreto o jurista teve 16 votos contra 10 da desembargadora Nelma Sarney graças a Deus, vamos nos livrar aos poucos desses Sarneys já para o cargo de vice-presidente foi eleito o desembargador Lourival Cerejo ambos devem assumir os cargos no início de 2018 é o fim da família Sarney, graças a Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus